...conferencistas, estamos um dia, enfim, que não é o único senhor, verdade, que é justamente um grupo de atributos de agências de agência da República, que é uma grande maioria pela necessidade do dia a procurar, claro, claro, mas o dia durante o qual vão ser debatidos, também assim, interessantíssimo. Eu gostava de sombranhar, enfim, o meu colega, Eduardo Meveira, enfim, um historiador, e portanto foi o século XIII, eu gostaria de ficar um pouco mais perto e ir apenas ao século XX, para abordar que esta Faculdade de Direitos do Atom, como temos hoje, é uma criação da Primeira República, e é uma criação da Primeira República que inicialmente foi pensada como uma escola de ciências sociais, económicas e jurídicas, portanto, um debate muito alargado, fosse para além do... Não quero usar aquela palavra que deve ser considerada menos respeitosa para o Direito, mas para além dos estudos estritamente jurídicos. E foi, por outro lado, uma faculdade formada pela República para justamente contrariar o ambiente totalmente conservador e passivo que existia na Faculdade de Direito de Coimbra. Enfim, se isso ocorreu bem ou não, não posso ter a certeza. Há um fator muito impressionante, que é o da ética republicana, que muitas vezes, no confusão, no impacto político, nos esqueçam, mas os republicanos, os republicanos da Primeira República, fizeram esta faculdade, mas depois fizeram a Constituição do Sul Corpo Docente através de um concurso público. E nesse concurso público, naturalmente, a generalidade dos lugares foi ocupada por os tais professores de Coimbra, que tinham uma visão que se queria ver ao trato. E, portanto, enfim, a faculdade nem sempre se lembra muito desse antecedente da Primeira República. Está ali o professor de Arcoroso, antigo gerador da faculdade, e, enfim, é uma pessoa extremamente ligada às questões legais de segurança, e que é uma das poucas pessoas nesta faculdade que comunga com o respeito do fundador da faculdade, que era o professor Afonso Costa. Na faculdade há retratos de todos os professores, espalhados por todos os voados, e depois há um retrato bem distinto do professor Afonso Costa. Quando há um diretor, o que é bastante raro, como o professor Vera Cruz, tem direito a parede, quando não tem direito a ficar de baixo de uma secretária. Bom, isso serve um pouco, também para lembrar bastante do vídeo, antes de ir mais longe, queria recordar que, enfim, a nossa aprovação pessoal com o professor Almirante e outros oficiais presentes, que ainda eram representantes, foi-me olhar muito bem do dia em que o professor Almirante começou a ter que vamos organizar um debate sobre as Forças Armadas, e disse assim, o senhor morou a luta, mas o Morei, com a determinação que tem que caracterizar o público. Eu tenho uma grande admiração pelos sociais que se juntaram no Morei, pelas suas preocupações cívicas, pela sua compreensão de que, terminada a carreira no ativo, tinham ainda um papel muito importante, que era o de trazerem a sua longa experiência no terreno e a sua reflexão para a vida política portuguesa. E nós vivemos um momento em que as instituições são fundamentais. Como todos sabemos, enfim, o populismo alastra em formas diversas, mas bastante assustadoras, mas não é o de africano. E a única forma de responder a estas formas de populismo é ter instituições que funcionem e que, portanto, não deem no flanco, não permitam que as populações espertam a fé nessas instituições. E devo dizer que estou profundamente convencido que as Forças Armadas são das instituições que mais são respeitadas em Portugal. Tem seguido gerações muito variadas. Esta geração do Morei são de uma forma de uma boa generation, são profissionais, um grupo extraordinário, profissionais. Em linha às Forças Armadas, devemos ver recentemente, e é preciso não esquecer isto, o 25 de Abril e o 25 de Novembro, e às Forças Armadas, devemos ver muitas outras ações que contribuem ao vestígio, ao estrangeiro, e para, de alguma forma, a uma melhor segurança externa, através de um conjunto de missões que têm desenvolvido no exterior, com grande sacrifício, mas com grande patriotismo, e com grande servido de dever que os populistas, digamos, temos a ideia, que vivemos numa sociedade em que todos somos iguais, e em que todos temos de ver a proteção e a defesa. Às Forças Armadas, neste momento, há, colocam-se muitos problemas que se colocam, mas na unidade da sociedade portuguesa, com as dificuldades económicas e financeiras, mas, enfim, creio que houve uma breve ilusão que pelos problemas financeiros estavam atravessados, e sabemos que, infelizmente, não estão. Isto, naturalmente, reflete-se, as pessoas que se chamam, acho que se reflete sobre as universidades, como se reflete sobre, enfim, várias instituições que precisam de ser fortes. Eu não gosto de nada do discurso dos meios, quer dizer, é um discurso que esteja analisado em Portugal, quer dizer, quando alguém pode se levantar alguma dúvida de que as coisas não estão a ser feitas, a resposta é assim, não tenho meios, preciso mais meios. Não, a resposta não pode ser esta, é pormos a trabalhar com os meios que temos, termos a noção de que estes são os casos, e, portanto, que têm de ser aproveitados até ao fim de vez de pedir os meios, que muitas vezes são de nós, e de lida. Entre os grandes desafios das Forças Armadas para o futuro, naturalmente não falarei, porque durante o dia há pessoas muito mais glorificadas do que fazer, há um grande desafio e, sim, sobre o mirante, da zona económica exclusiva, da nossa extradora plataforma, o mar que nos uniu ou os ovos, o mar que é fundamental, a defesa dos nossos futuros, para a qual que nos uniu a ir para a 5ª, para a 5ª, no caso de falta de meio, não nos põe com um monte de comunidades que se tem ali, para assegurar esta enorme zona que temos, sobretudo, para a 5ª, aos Açores, e para a 5ª. Gostaria também de prestar homenagem ao trabalho que tem sido desenvolvido nessa área pelas Forças Armadas e, em particular, com a armada da propriedade. Dito isto, gostaria muito de manifestar a minha convicção que esta vai ser uma sessão extremamente importante e interessante e desejá-lhe um bom trabalho. Muito obrigado. Aplausos